Salve ganguezinha dos VHD, beleza? Tudo bem? Meu nome é Vitor Hugo, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje teremos vlog, hoje teremos um vlog relativamente diferente porque agora nesse momento estamos indo para a Audi Alphaville deixa eu escurecer um pouquinho, isso aqui tá muito claro, agora sim. Estamos indo de Audi S3 para a Audi Alphaville inclusive eu queria agradecer aqui o convite do Gustavo Valente lá da Audi Alphaville eles convidaram a gente para dirigir um Audi e-tron não só dirigiram Audi e-tron como passaram um dia com Audi e-tron para quem não sabe o Audi e-tron é aquele grandalhaço gigante que é 100% elétrico, a gente filmou recentemente um e-tron de passagem na visita que a gente fez no QG da Audi então hoje a gente vai passar o dia inteiro com ele eu estou pegando o carro agora e indo lá para Alphaville buscar esse carro então vocês vão curtir esse dia comigo e aí tem que fazer algumas coisas, tem que ir no banco, tem que fazer uma porrada de coisa eu vou aproveitar para ir de e-tron e não de S3, tá? bom rapaziada, antes de mais nada, como não custa nada para você e ajuda demais a gente corre aqui embaixo, acho que é nesse canto aqui, tem o botãozinho do like e nesse canto aqui tem o botãozinho do se inscrever aí você se inscreva no nosso canal e ative o sininho aí para a gente sempre estar podendo crescer cada vez mais entregar conteúdos mais legais como esse hoje já que eu não teria oportunidade de dirigir um e-tron nem mostrar para vocês se não fosse o canal e se não fosse a ajuda de todos vocês, beleza? bom, então bora lá ixi, abastecer abastecer só lá mesmo vou colocar uma podionzinha de leves salve rapaziada, chegamos aqui na Audi Alphaville olha lá isso aqui, eu já andei em muitos carros aqui já fizeram vários encontros aqui eu já andei de R8 aqui, já andei de RS6 já andei de outros carros aqui enfim, muito legal bom, o Audi, o e-tron está ali dentro eles estão só vendo ali a questão de CNH e etc essas outras coisas vou tentar dar uma entradinha no showroom ali para mostrar umas coisas para vocês ali antes da gente pegar o e-tron olha, esse aqui é o carro, o que a gente vai pegar é cinza esse aqui, esse aqui se eu não me engano não é o modelo S-Line então ele tem as rodas diferentes tem algumas coisas diferentes mas ele lembra muito o Q8, né? se você olhar o Q8 e ele lembra bastante o carro, né? apesar de serem modelos diferentes e propostas diferentes mas o e-tron lembra bastante o Q8 em tamanho e tudo mais, né? minha voz vai ficar meio fanha por causa da máscara, tá? então vocês não achem ruim por causa disso esse aqui é o e-tron esse aqui acho que já é a versão S-Line quer ver? vamos dar uma olhadinha porque o outro tem as rodas iguais a essa olha lá, esse daqui é o modelo S-Line tem até a plaquetinha ali deve mudar algumas coisas, né? alguns kits de para-choque como muda toda a série S-Line, né? o carro é bem legal, vocês vão ver logo mais bom, aqui a gente tem o Q5, né? A3 S-Line uma coisa, rapaziada, que eu estava querendo fazer eu não sei se vai ser possível eu queria colocar o farol do novo com o para-choque do novo só que acontece não existe S3 modelo novo no Brasil ele parou de ser importado em 2016, certo? então eu não conseguiria achar um para-choque de S3 de facelift eu teria que colocar um para-choque de eu teria que colocar um para-choque de um A3 S-Line alguma coisa do tipo como esse que não é um para-choque feio ele até lembra um pouco do S3, né? as tirinhas e tudo mais a diferença é que ele é preto, né? e o farol mais novo, né? e aqui atrás eu queria muito essas lanternas aqui só que essas lanternas, além de tudo elas são caríssimas e difíceis de achar eu acho que essa lanterna em específico já muda completamente o carro, né? se eu conseguir só as lanternas traseiras eu já estava feliz, tá vendo? o para-choque traseiro também muda mas lá, como vocês sabem todos os apliques são é... pratas e tudo mais, né? eu teria que mudar todo tudo, tudo todos os acabamentos do carro e aí eu acho que eu não estou afim de fazer isso que vai dar muito trabalho aqui a gente tem a nova Q3 que essa daqui ainda são 1.4, né? ela tem o kit Black ou seja, ela vem com todos os apliques Black, né? o que eu gostei bastante desses carros novos da Audi são esses suede que vem no banco cara, eu gosto muito de suede no banco muito, muito, muito mesmo o carro ficou bonito e tudo mas eu acho que vai ficar mais interessante quando eu vi a versão 2.0, né? aqui a gente tem um A3zinho também sedã também já com aquele para-choque mais novo farol mais novo estou namorando essas lanternas esses para-choques, tá vendo? a grafia da lanterna é bem mais bonita hoje em dia além de ter a seta bonitinha, né? aqui tem mais um A3zinho nesse esquema que eu falei para vocês e olha aqui o que tem Audi R8 ali tem um AQ5 olha esse R8, que animal branco com interior deixa eu ver se está aberto branco com interior vermelho olha isso que animal o volantinho bem estilo dos RS, né? com esse cor furadinha, né? cara, isso aqui é o carro, mano é o carro isso aqui eu andei uma vez a caixa de direção é impressionantemente direta você com pouquíssimo curso de volante você esterça demais é muito legal fora que é lindo, né? eu falo para a galera o pessoal fica bravo comigo mas eu prefiro um R8 do que uma Huracan a Huracan é bonita e tudo mas, cara, olha o R8, velho olha o R8 vocês sabem que eu sou o mesmo carro, né? o mesmo carro, o mesmo motor o mesmo câmbio, tudo igual, né? com os apliques de carbono ali embaixo algumas coisas em preto, né? em Black Piano cara, é lindo lindo, 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 lindo sou apaixonado nesse carro aqui tem uma paredezinha só de coisas aqui tipo o acabamento da Audi Sport tá vendo? os tipos de banco furadinho com o tipo de costura específico tá vendo? agora os novos, né? os novos estão vindo com esse tipo de costura diferente tá vendo? com um pouco diferente eu até cheguei a mostrar no outro episódio se você não viu ainda clica aqui, ó no cantinho da tela aqui tem os tipos de cores, né? que você pode comprar no carro acabamento, tá vendo? carbono fosco carbono brilhante carbono com outro tipo de acabamento aqui aqui, tá vendo? um suedezinho com uns furos diferentes tá vendo? suede liso cor furadinho tem texturas diferentes eu, particularmente acho animal todos esses acabamentos de couro, cara o toque é ridiculamente bom e aqui as rodas, né? rodas, acho que provavelmente de RS4 de RS3 antigo e de R8 305 3020 animal, né? muito, muito, muito animal isso bom, rapaziada esse aqui é o e-tron que a gente vai ficar, tá? ele tem essa cor cinza aqui maravilhosa linda demais tem aqui o carregamento, né? você aperta aqui ele desce aqui e você coloca as paradas, né? esse aqui tem o opcional da câmera como eu falei pra vocês então a câmera de retrovisor fica aqui, ó tá vendo? é aqui que ela aparece todos os carregadores do carro ficam guardados aqui, tá vendo? aí você tem os carregadores tanto os normais, né? que entram é que eu tô sozinho aqui não preciso mais ficar com essa máscara apertando meu nariz então você tem o carregador com entrada normal, né? pra tomada normal e tem o que é pra aquela tipo industrial tá vendo? que aí carrega bem mais rápido porque com certeza colocando em tomada normal ele não carrega tão rápido quanto deveria, tá? bom deixa eu fechar aqui acho que fechou já tá vendo? não tem motor é só esse compartimento aqui o carro é tem esse daqui aqui tem o pacote black então ele tá todo em preto, né? com esses detalhes S-line tudo pintado de preto as rodas como eu falei pra vocês, né? as pinças amarelas aí ele tem aquele sistema regenerativo, né? que você pode deixar mais forte então o carro mesmo toda vez que você tira o pé do acelerador ele freia sozinho pra recarregar a bateria toda a iluminação do carro é maravilhosa bom, não tem o que falar, né? é maravilhoso de tudo esse carro, ó porta-mala com abertura automática como já vem em quase todos os autos, ó os ledzinhos ali muito bonitos aqui embaixo um stepzinho bem diferente inclusive olha a finura desse pneu bem diferente mesmo já deve vir com subwoofer já deve vir com tudo a autonomia desse carro é de mais ou menos uns 400, 450 km, tá? ele pesa 2.500 toneladas ele é bem pesado é 2.500 toneladas 490 mil e aí depende do que você for colocando a mais ele vai vir esse aqui poderia ter o Night Vision você pode acrescentar o Night Vision e o Head Up Display e mais algumas outras coisas que eu vou olhar no prospecto depois que eu não lembro agora de cabeça, tá? então, cara o carro é animal, ó até solar e tudo e agora com a gente saindo daqui a gente vai ter uma experiência aí eu vou mostrar um pouco do carro ó, assim de tron embaixo vou mostrar um pouco da convivência com o carro esse aqui tá com um banco de tecido é um tecido meio suede animal demais olha esse acabamento em cima aqui, ó que bonito deixar a câmera focar, né? tá faltando foco nessa câmera ó, tá vendo? acabamento muito bonito do carro como um todo, né? bom esperar o pessoal arrumar as coisas aqui pra gente sair vou pegar minhas coisas do meu carro ali e bora bom, rapaziada saindo aqui agora com o e-tron ele me explicou aqui algumas coisas, né? vocês vão olhar aqui essas borboletas e falar pô, mas o carro elétrico ele tem borboleta? bom, pra que serve? pra você deixar o carro mais regenerativo ou não? ou seja, aqui você diminui ou seja, quando eu tirar o pé do freio ele vai frear mais ou menos quanto mais ele frear mais ele carrega a bateria quando eu arrancar o pé do freio, né? aqui tem algumas coisas viu, né? eu mudo ali no painel como eu quero ver aqui o retrovisor olha que animal isso aqui é uma coisa que só vem nessa versão tá? é um opcional esse carro também tem um som Bang & Luffin também que é igual do meu S3 que é animal esse som, tá? o CarPlay aqui ele tem o CarPlay tanto por cabo como eu tô usando pra carregar como o wireless também e aqui a alavanca de câmbio olha que legal eu ponho pra frente aqui, né? aqui ele entrou a ré entrou ali atrás aqui ele entrou no S e aqui ele entrou no D né? então aqui eu só tiro o pé do freio ó ponho o pé no acelerador tipo o carro já tá andando e não tá fazendo barulho é muito estranho isso valeu cara, que silêncio olha que silêncio isso olha, 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 olha mano que loucura ó, o cinto deu uma apertadinha aqui conforme a gente saiu andando retrovisor tá ali me mostrando mano, que animal, velho pô, você não percebe o carro ganhando velocidade, cara você não percebe ó, ele tá aqui com uma autonomia agora de 276 27km eu vou deixar o freio o mais regenerativo possível pra quando eu tirar o pé do freio ele freia bastante eu já tinha visto isso nos Teslas é... mano, impressionante como roda macio um bagulho de 2.500 2.500 kg um carro desse meu Deus ainda tô acostumando com a ideia do retrovisor é... por LCD, né? porque eu não tô acostumado com isso ainda é normal o nosso olhar querer buscar o retrovisor lá fora e não tem você tem que lembrar aqui eles até colocaram uma posição que meio que você vai buscar ali, né? o olhar mano, que animal, velho que animal ó eu mal releio no freio ele já freou bastante eu tô abismado com o quanto o carro é macio meu muito, muito, muito macio ó ó barulhinho do do freio do freio elétrico né? não é nem o freio do carro em si eu deixei no máximo pra quando eu relar o pé no freio ele já segurar o máximo que der o carro bom enquanto eu vou comentando aqui pra vocês e falando sobre o carro agora a gente vai passar no Mark é... que é o cara que costuma fazer as minhas coisas lá pros meus carros é... eu tenho uma ótima notícia a nossa turbininha do S3 já está disponível pra colocar no carro então eu vou passar lá porque a turbina tá lá vou trocar uma ideia com ele ver quando que ele pode instalar quando que ele pode fazer essas coisas tentar instalar o quanto antes e... mano puta que da hora, velho que carro confortável, cara vou ver se eu testo o sonzinho dele aqui que é bem elucidinho, né? igual o do S3 mano, deve tocar muito bem nesse carro aqui como ele é maior a acústica deve ser melhor cara, é impressionante como o carro é silencioso ele roda macio macio, macio, macio e daqui a pouco eu quero saber em relação a... aceleragem do carro aceleração, né? vamos ver tipo aqui eu tô andando no modo D, né? tô usando bem pouca carga no carro bem pouca mesmo mas tem o modo S aqui que eu posso colocar no câmbio e aí muda um pouco, né? quer ver? vamos dar uma aceleradinha aqui só pra... colocar no S aqui só pra ver o que que muda aqui na hora que eu passar da lombada aqui só pra gente ter uma ideia 1, 2, 3 e... tum cara, é rápido, hein? olha meu, ganha velocidade rápido o carro, hein? a gente deu 60 aqui bem rápido tipo assim tem que lembrar que tem 2.500 quilos então ele parece que vem até meio progressivo aí ele não deixa vir não, é rápido sim, velho agora veio mais rápido olha isso, velho o bagulho deu 80 muito rápido mano, é rápido, velho mas em compensação também a autonomia dá uma descida meio rápido ali também, ó ó, tipo aqui eu tô a 30 por hora cravei nossa, velho o torque é instantâneo, mano é muito rápido que da hora passar pro S pro D de novo aqui pra gastar menos com menos tem mais autonomia, né? já que não é uma autonomia tão alta assim e aqui é relativamente longe de onde eu moro, né? aqui é o Alphaville eu moro na zona sul é longe ô, mano é da hora, velho eu não tava esperando essa patadinha assim que dá ainda mais de um carro que tem 2.500 quilos, mano é muito pesado, cara muito pesado não é assim pra você ter uma ideia acho que o carro sei lá, uma GLE, mano que é pesadíssimo pesa 2 toneladas 2 toneladas e pouco não vou lembrar agora mas é bem forte, velho bem forte eu não esperava que fosse tão forte assim, não fora que o carro é bonito é imponente porra tô tô feliz aqui, cara tô feliz tô usando ali basicamente o tempo inteiro que eu tô andando aqui, ó eu tô usando mais ou menos 25% de de potência, né? do motor elétrico então o carro se desloca assim com uma certa facilidade e a engraçada é que o carro tipo, ó tá quase 100 por hora aqui, cara ele roda com muita facilidade tipo, não precisa ficar dando muita carga no acelerador, ó eu tô rodando aqui a 90 por hora agora ele tá usando ali mais ou menos uns 10% de passar esse caminhão aqui mano, o carro tem potência, velho nossa, o carro tem muita potência tipo, eu precisei passar o cara ali logo pra tipo, não ficar atrás daquele caminhão ali que eu não gosto ó, busca na seta que ele avisa aqui, ó ele avisa com um negocinho verde aqui no canto da tela que você tá dando, ó ele avisa que tem carro tá vendo, ó ele avisa que tem carro com uma luz amarela aqui, né dizendo que tem carro do lado mano, que delícia esse carro, velho olha isso, ó eu tô rodando a 90 100 por hora aqui mais ou menos ele tá mostrando que eu tô com o pé no acelerador ali um pouquinho, né ele também tá avisando que tem gente aqui na minha frente que são as motos ele tá freando sozinho por causa das motos e também por causa do negócio regenerativo quando eu tiro o pé mas, ó se eu manter aqui mais ou menos esses 90 por hora o carro fica mantendo aqui uma média de 15% 18% ali de potência é bem de boa bem tranquilo mesmo cara, acho que o mais difícil desse carro sabe o que é? acostumar com o retrovisor digital não é nem o fato dele ser elétrico ou não de verdade acho que é o mais difícil de acostumar mesmo ó, ele freando ali agora ele tá usando o freio de verdade mesmo conforme eu pisei no freio mano, que da hora que da hora que da hora bom, esse vlog aqui pelo jeito tá com cara de ser grande, velho porque eu ainda vou passar um monte de lugar hoje eu tenho que ver essa turbina no Mark eu tenho que buscar meus adaptadores na SG Metais adaptadores não os meus espaçadores na SG Metais pra montar nas rodas originais do S3 esse vlog vai ser grande bom, daqui a pouco eu volto com vocês aqui quer dizer, a mágica da edição né, eu vou voltar no próximo segundo bom, acabei de chegar aqui no Mark mas eles estão fechados acho que eles estão parados pra almoço tem até uma S3 aqui ó, maldosa com roda menor é, pneuzinho ladrão Neova uma RS3 ali dá pra ver pela câmera uma RS3 uma Panamera então acho que eu vou ter que voltar aqui uma outra hora cara, porque eles estão estão opa, tá na rea engatada é, pra frente é, então vou ter que voltar aqui uma outra hora pra ver essa turbina quem sabe a gente volta ainda hoje aqui, vamos ver se vai dar tempo aqui, eu volto mais pro final da tarde eita nóis do nada entra o maior som alto vamos ver se não tá vendo o carro fazer a volta aqui cara, é engraçado dosar o acelerador nesse esquema aqui vamos lá acho que eu vou pra casa almoçar agora mano, o som Bengelufsen é muito top velho nossa é muito 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 bom pra casa almoçar agora então depois a gente vai ver o negócio dos dos espaçadores e depois eu passo aqui pra ver essa turbina mano, tô gostando do carro eu acho que eu me adaptaria sim com o carro elétrico apesar de que você que provavelmente fala sem saber é, que porcaria é da hora tô doido pra dirigir um Tesla agora daqueles míssel que faz 0 a 100 tipo 2 e 3 sabe deve ser muito da hora esse carro aqui faz 0 a 100 na casa de 5 segundos é muito rápido pra um carro pesado do jeito que ele é e lembrando que ele é elétrico né, animal olha, tem um dog aqui na minha câmera bom, cheguei aqui parei o bichão vou comer e eu já volto bom, rapaziada voltamos aqui mano, é o seguinte hoje nada deu muito certo como eu tava planejando pra gravar aqui pra vocês o Mark não conseguiu me receber eu liguei lá pra ele e ele falou Vitor, a turbina não tá fora do carro ainda a turbina tá montada no carro a gente vai desmontar do carro que tá ou seja não ia adiantar nada mostrar nada pra vocês tá e o adaptador da SG Metais também não tá pronto tá terminando de usinar um dos lados então também não vou conseguir então assim pelo que eu vi aqui nosso vlog já ficou até que razoavelmente grande o que eu vou pedir pra vocês agora se vocês quiserem que eu faça um vídeo completo mostrando todos os features ou os recursos ou as paradas que tem no carro deixa aqui nos comentários que eu vou produzir um vídeo pra vocês mostrando todos esses bagulhos uns que dá pra mostrar parada uns que dá pra mostrar rodando enfim eu levei aqui algum pessoal que trabalha comigo hoje pra andar no carro mano os caras ficaram doidos no carro acharam o bagulho muito louco a questão dos retrovisores de ser de tela e pelo quanto o carro anda porque assim pra quem tá acostumado com um carro que acelera ele não é um rojão ele é ok ele é muito bom agora pra quem tá acostumado com um carro normal carro normal carro 2.0 aspirado turbo e tal ele é muito rápido muito rápido mesmo você pega aí tipo um Golf GTI faz o 0 a 100 na casa de 6 6 e pouco quase 7 segundos 5,9 6,5 sei lá alguma coisa assim esse carro faz 5,4 é muito rápido é mais rápido que um Golf GTI de 0 a 100 então enfim bom se vocês quiserem é isso aí manda aqui nos comentários embaixo vou produzir esse vídeo pra vocês e solto logo mais beleza rapaziada lembra de dar o curtizinho de se inscrever também e tamo junto até o próximo episódio e é nóis gangue é nóis